Vai ser realizada na manhã dessa quarta-feira em Governador Vladares, aliás, é amanhã, né, quarta, uma palestra da UFJF, Universidade Federal do Juiz de Fora, Campus GV, na sede do Tiro de Guerra da Cidade. O objetivo será conscientizar os atiradores do TG quanto à prevenção de acidentes de trânsito. Alguns dos palestrantes concorrem a um prêmio da Senatran, olha que legal, Secretaria Nacional de Trânsito, e são os únicos representantes de Governador Vladares em região. A premiação é o ministrativo do Ministério dos Transportes, que tem o objetivo de reconhecer instituições de ensino, alunos e educadores da educação superior, entre outras instituições que valorizam a segurança no trânsito. Pouca gente sabe, né, mas o Tiro de Guerra é uma unidade escolar, sabia? É a unidade de... é um educandário, né, por assim dizer. É... bom evento a todos lá, dá um cumprimento a todos lá. O Felipe, não é que é o nome da rapaziada que tá no comando lá, Felipe? Subtenente Welto, lá do 04007. Subtenente Marcelo. E o Sargento Souza. Abraço pra todos aí.